e fala galera e aí tudo beleza com vocês bom galera eu sei que vocês estavam com saudade de mim já tem um tempinho que eu não lanço o vídeo né eu tava lançando um vídeo diariamente mas é porque eu tive uns probleminhas galera como vocês sabem quem viu o vídeo aí do dia de serviço acho que é o número um eu tava resolvendo a situação da minha namorada ela tá com problemas graves com compressão já foi no médico umas três vezes e eu tô cuidando dela de certa forma né cuidando dela o máximo que eu posso então não tô fazendo muitas caçada de peça e também não tô fazendo muitos vídeos né que pra vocês trazendo e como não tô fazendo caçada de peça não tô pegando os equipamento bom tipo tô precisando de gabinete para poder montar o nosso pcs aí como vocês sabem eu tô com a placa de vídeo aqui que eu recebi ó para poder vender ela mas para poder montar esse pc essa placa de vídeo que ela precisa de uma fonte real boa essas fontes simples não vai funcionar com ela tá vendo só tipo essa daqui mesmo essa daqui ela só tem uma das entradas aqui ó sendo que lá precisa de uma entrada de quatro daquela placa de vídeo aqui dessa placa de vídeo que é gt 670 precisa de uma entrada essa daqui 4 e depois mais uma entrada de mais três né mas essa placa de vídeo ela puxa demais essa de baixo aqui ela puxa demais energia ela puxa tanto quanto mais do que uma 1060 tá ligado essa gtx aqui 670 ela placa de vídeo boa mas não vai ter como montar um computador com uma fonte comum zinha né galera um pc completo com a fonte comum zinha eu poderia botar essa fonte aqui poderia jogar é um adaptador um mais um adaptador daquele de três e acabar ligando essa placa de vídeo de alguma máquina aí mas se a fonte não for tão boa assim galera pode haver complicações na na placa de vídeo como você sabe se você usa uma fonte que não é muito boa para placa de vídeo seu pc acaba dando um tempo perfeito né outra também eu tô com essa placa mãe aqui galera que ela é o que é uma ddr3 775 e ela tá com um dos melhores processador para 775 galera que é um quad core também core 2 quad que é um processador muito bom ele é equiparado a um core em três da primeira geração o mais até ele pode ser até mais potente do que isso eu poderia botar montar essa plaquinha aqui e botar essa plaquinha de vídeo vídeo aqui botar 8gb de ram numa máquina botar montar uma máquina com 8gb de ram com aquela placa de vídeo ali e vai rodar até o gta 5 e muitos outros joguinhos quem viu os testes da placa aí sabe que realmente roda entendeu na máquina do meu primo essa daqui essa plaquinha de vídeo aqui tava rodando a mais de 100 fps o gta 5 galera no gráfico alto entendeu no gráfico alto eu poderia botar essa daqui também montar com uma fontinha mais fraquinha não precisa ser uma fonte dessas assim fraca mas também eu teria medo de acabar danificando essa plaquinha de vídeo com o tempo né porque se não for uma fonte boa mesmo se não for de 450 da cosai para poder alimentar uma placa dessa aqui com esse processador com 8gb de ram mais ele mais um hd e pai tudo mais eu teria um pouquinho de medo então galera quero falar pra vocês aqui o que eu decidi sobre isso né eu vou ter que vender as peças e como eu falei eu tô cuidando da minha namorada não tô tendo condições de tá fazendo caçada de pés e eu preciso de dinheiro como você sabe preciso de grana para poder fazer essa caçada de peças e não não tá entrando tanta grana assim pra mim eu que tá entrando eu tô tentando ajudar ela e também preciso comer preciso fazer minhas coisas também né galera então fica complicadinho então botei esses aparelho tudo para vender essas peças todas eu botei essas placas aqui para vender galera mas só que elas tão tava muito difícil de vender umas plaquinhas simplesinha é eu botei barato cada uma dessa aqui praticamente a pedido 50 conto com o próximo com a memória ainda uma memória de 2gb mas não apareceu o pagador então vou ficar com essas placas de vídeo essas placas mãe no momento só para poder montar os gabinetes entendeu eu posso montar dois gabinetes aqui com a placa dessa aqui ó nossa montar um gabinete simples só para estudo estudo e mexer na internet tipo essas coisas então no futuro próximo posso vender ela montar em um pc de um pc fraquinho que uma pessoa deu defeito para tomar então isso aqui não é perdido para mim ou eu vou montar os gabinetes para poder vender barato eu montei um gabinete galera que tava com um ddr2 recentemente não foi foi no vídeo da no vídeo mesmo que eu tô falando sobre o negócio da minha namorada pá no vídeo lá da do dia de serviço tá ligado eu montei que tava com a placa mãe ddr2 com 3gb de ram que é um pouquinho mais inferior que ela e eu consegui vender o gabinete eu conseguiria vender ele até 200 conto mais acabei vendendo de 150 reais oferecer 40 140 reais o gabinete bom 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 galera vende por esses valores porque hoje em dia é peças de computador computadores assim tá bem difícil de vender o povo tá mais negócio de celular e quando as pessoas querem computador querem computador bom galera entendeu então continuando é vou deixar essa daqui para poder montar os gabinetes entendeu ou para poder trocar a placa mãe do pc de pessoas que estão precisando de que tem pc fraco para tudo mais então no futuro próximo consigo vender mas ela já estão aqui mais de um mês e normalmente eu não fico equipamento tanto tempo assim entendeu porque eu tenho que fazer dinheiro para poder fazer mais caça de peça para poder fazer mais vídeo vídeo entendeu e também juntar uma graninha como tava querendo juntar poder comprar bicicleta né como vocês sabem e galera o que eu decidi foi deixar essa daqui para fazer isso e essas duas aqui eu anunciei na olx galera essa placa mãe aqui eu vou mantê-la aqui guardada para poder fazer o mesmo a coisa que eu fiz vou fazer com essa daqui então essa daqui também vai ser a mesma coisa entendeu eu acho que eu consigo vender essa placa mãe aqui na olx mas eu não posso vender ela do jeito que ela tá porque como vocês viram tá fazendo os testes com ela e ela tava dando uma cor diferente eu peguei duas placas mãe dessa galera exatamente igual uma tava com a cor rosa ea outra tá com a cor azul as meninas ficaram zoando dizendo que era uma placa menina e outra placa uma placa menina uma placa menina opa que sacanagem eu tive que dar uma placa de vídeo para mulher botei no pc da mulher uma placa de vídeo para poder fazer o deixar o pc dela funcionando tranquilamente né e galera tem essa minha aqui minha bonitinha minha gtx 670 anunciei lá no lx eu acho que eu botei de 400 reais sei que não vai vender assim fácil mas tem gente que gosta galera tem gente que gosta desse tipo de placa de vídeo e eu já vi anúncio dessa placa de vídeo aqui galera na caixa o botão de 3.000 a real não obviamente não vai vender não vai ter gente que vai vender mas pode ter gente que coleciona a gente que precisa gente que gosta desse tipo de placar de vídeo ou principalmente essa placa de vídeo mesmo pra vocês têm uma idéia essa placa de vídeo é tão rara tão rara tão rara galera essa daqui da gigabyte que é difícil você achar na internet eu não achei ela é dessas placas de vídeo assim dessa daqui com três culé você acha daquelas grandona com um culé só que tem a a mesma configuração dela mas com culé só entendeu ou com dois culé que são as mais mudada de algumas situações lá dessa daqui da gigabyte você é difícil achar eu só achei nenhum site só e no site que eu achei tava na caixa o cara vendendo de três mil reais não sei quem vai comprar três mil não foi quase três mil acho que dois mil alguma coisa não sei quem pagaria nisso aqui galera eu botei quatrocentos conto na lx essa daqui ó mas se aparecer presente eu vou vender porque como falei eu preciso de grana entendeu eu já vendi os computadores e já fiz alguns serviços como você sabe não trabalho só caçada de peça com essa venda de peça trabalho com muitas outras coisas aqui então já botei lá no lx para vender estou informando pra vocês aí né para ver quem quem vai comprar tem essa daqui essa bonitinha também que eu botei de 300 reais galera entendeu mas eu acho que até 250 eu venderia ela se alguém viesse aqui buscar né aí o pessoal pô 250 em uma placar de vídeo dessa você falou que seu primo comprou meu primo realmente comprou uma rx nova nova no aliexpress rx nova ele comprou de 8gb de ram por 220 reais ele nem foi taxado nem nada a galera ele comprou pelo aliexpress mas só que tinha estava em promoção essas placas de vídeo e era um placa de vídeo de mineração e restaurada entendeu era restaurada entendeu então tipo não é uma placa de vídeo que você tem tanta garantia assim mas graças a deus a dele está funcionando de boa e vai continuar funcionando se qualquer coisa a gente manda para o garotão lá poder consertar o menino que é foda com esse negócio de de conserto de de placa de vídeo desses negócios então mesmo se a dele lado defeito da poder mandar para o cara ele consertar e mandar de volta para ele que ainda assim estaria valendo a pena galera muita dessas placas de tipo essa daqui é xrx 550 meu primo deixou aqui para poder vender vou te mostrar ela ela aqui viajar uma dessa daqui galera de 4gb tem gente que consegue vender ela de 400 reais fácil fácil por aqui entendeu funcionando funcionando a pessoa consegue achar facilmente eu botei na olx esse produto que ele pediu para botar 400 conto também então o link vai tá quem quiser esses esses essas placas de vídeo alguém quiser vai tá lá na no eu vou botar o link lá no telegram entendeu para quem quiser pegar vocês viram que ela tá funcionando você viu como ela funciona com certos tipos de jogos essa daqui dele roda até o good of over é uma placa de vídeo que é muito ela chega a ser bem melhor que essa daqui ó a gtx 670 consegue ser bem melhor que ela e eu botei do mesmo valor mas é como eu falei eu botei bom foi mal eu não venderia essa placa de vídeo aqui por menos de 350 entendeu se aparecer 300 reais vim buscar aqui eu vendo tá ligado é porque eu preciso da grana então venderia essa daqui eu acho que não dá para vender por menos de 350 a 400 reais botei lá de 400 mas como você sabe o lx quando você vai fazer entrega ela tira dez por cento ou seja vai tirar 40 reais então ia pegar 360 reais e fora que teria que embalar levar para lá entender então gastar em torno que mais indica vou botar cinco reais só para poder fazer o embruio seria nesse valor assim é essa daqui eu vou vender por esse valor não queria vender essas placas como eu falei eu queria montar os gabinetes que valeria bem mais tipo se eu pegasse uma plaquinha de vídeo dessa aqui botasse nessa daqui botasse com 8gb de ram botasse com esse processador botasse de uma maquininha botasse uma fonte daquela e botasse para vender na olx com 8gb de ram galera um ssd de 250 e uma HD de 500 giga 1 tera pode dar para achar pelo menos uns 700 conto aí no pc né não galera você não acha que acharia não eu creio que acharia rodando gta 5 a 100 fps aí você fala não rodou gta 5 a 100 fps por causa do processador cara tinha 16gb de ram não eu acho que ela puxou mais da placa de vídeo galera pode ter certeza então vamos botar que tá rodando a 60 fps bota assim né vamos botar assim vamos relevar as outras coisas vamos dizer que tá vai rodar vai rodar em full hd em 60 fps ainda assim é boa um placar de vídeo boa então poderia botar aí poderia conseguir nesse valor aí galera eu tenho certeza que eu conseguiria em torno de 6 700 a 600 mas como a gente sabe o povo não tá querendo comprar mais esse tipo de placa de vídeo e também o valor máximo que eu poderia achar ia demorar para caramba galera eu sei disso que a gente ia demorar muito ia demorar muito mesmo para conseguir vender e se aparecesse alguém querendo comprar provavelmente o máximo que eu acharia no gabinete completo seria 500 conto e como vocês sabem como o povo tá exigente o portais não teria que ser um gabinete simples não tipo esses gabinetes comunzinho assim pá a pessoa não ia querer eles ia querer um gabinete desse aqui ó ia querer desse com tipo tampa de vidro ia ver acrílico já não ia gostar aí com tampa de vidro escuro rgb então eu acho que para mim não vai valer a pena montar não galera para achar fonte real fonte real de 450 watts seria muito complicado eu gastaria então para poder montar esse gabinete todo aqui do jeito que eu queria aqui que eu tô falando para você vai gastar mais ou menos 200 conto ou seja eu ia ganhar uns 300 reais de lucro se eu fosse vender a 500 conto então prefiro praticamente vender somente a placa de vídeo e como eu falei eu tenho certeza que eu consigo achar nela pelo menos os 250 reais nessa daqui e nessa daqui eu acho que eu consigo pelo menos os 300 reais nela mas como eu falei para quem gosta para quem gosta desse tipo de placa de vídeo para quem quer essa placa de essa daqui por exemplo essa daqui você não precisa de fonte real poder está utilizando ela então você já não precisar é comprar fonte real mas tem uma pessoa que está querendo ganhar um pouco mais de performance por seu pc já leva uma dessa aí a pessoa falar não porque não compra logo novo é é no alexpress mas é porque muita gente não tem não conhece sobre esse tipo de coisa tem muita gente que não querem comprar pela internet tem gente que prefere pegar é logo pessoalmente entendeu é fazer os testes completos não tem medo de comprar pela internet entendeu então fazendo com que a pessoa não tá ligado não compre pela internet e compre na mão da pessoa compre de segunda mão pai tudo mais vou mostrar é a x aqui do meu primo galera porque para vocês verem para quem quiser comprar sai x dele aqui galera não tem nenhum ano de comprada ou seja eu acho que deve estar até não não tá mais na garantia sai porque ele pintou a placa de vídeo ou seja depois que abrir pintou perdeu a garantia e ele comprou acho que foi numa loja a gente comprou no shopping essa daqui quando ele pagou ele pagou foi 800 reais não lembro na época que ele comprou há mais ou menos quase um ano atrás ele comprou não foi na alexpress não acho que ele comprou no site da pichau foi acho que foi na pichau e quando ele pagou ele pagou em torno de 800 quanto foi 700 alguma coisa mais o frete tá ligado aí deu total de 800 conto nisso aí na época né essa placa de vídeo não tava tão estourada assim eu não não era uma das mais requisitada pelo alexpress o pessoal não comprar muito ela pela express não se comprava não sei né mas naquela época meu primo preferiu comprar acho que foi na pichau mesmo acho que foi pichau então ele pegou tirou essa esse negócio aqui ó e pintou a placa de vídeo tá vendo que ele pintou de branco ela era toda preta ele pintou de branco para poder combinar com o gabinete que ele disse queria branca aí pintou de branca e a placa está novinha a gente só tirou para isso aí eu falei fiz o que eu tirei ele tirou essa parte aqui né eu abri isso aqui e troquei a pasta térmica também dela né porque não era necessário ter trocado mas eu troquei ele tinha a pasta térmica aí é da da cinza da boa né que ele tinha comprado e ele preferiu fazer a troca também da parte térmica para trocar a pasta térmica e fez essa pintura aqui deixando essa placa de vídeo branca e ela tá boazinha tá funcionando perfeitamente tá beleza é uma placa de vídeo muito boa por esse valor aí galera 400 conto acho que acha pagador eu já não sei tudo aqui não é o olx todas elas já não sei anunciei 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 e também anunciei o robôzinho galera esse robôzinho aqui que é 3 e 1 w laser você viu que eu consertei ele também anunciei ele botei 200 conto lá vou dar até o carregador só no carregador acho que eu conseguiria 50 conto de boa aqui com o tempo que é carregador de notebook essa por aí esse negócio aqui ó carregador de notebook botei 200 conto lá na na olx aí é só falar porque você não fica com esse negócio galera como minha casa reparei só minha casa da minha oficina aqui tá vendo é cheio de equipamento aqui no chão aqui tem os fios aí tá vendo um bocado de cabo aí se eu deixar aqui nessa parte daqui que é a parte aqui da oficina para poder fazer a limpeza ele não vai conseguir limpar direito ele vai começar a enroscar os negócio de varrer dele ali na na fiação daquele caso então seria complicado mas é isso é só queria avisar para vocês que as placas para venda quem quiser comprar o link vai estar lá na descrição lá o meu blog no blog lá vocês vão tentar achar o link do telegram você entra no grupo do telegram vai estar tudo lá que eu normalmente anuncio os links lá para quem quiser comprar via olxp alguma dessas placas de vídeo aqui ó todas elas tá boa entendeu galera quem viu o vídeo aí sabe e é isso vou tá voltando com os vídeos da caçada de peça não se preocupe vou fazer vou tá trazendo para você essa semana eu vou fazer uma caçada de peça vou esperar vender vocês essas placas de vídeo aqui vou resolver o negócio da minha da minha namorada logo essa semana aí provavelmente essa semana vai ter vídeo de caçada de peça vou lá em maria você deve estar com saudade dela tá com saudade de fazer essas caçada né e é isso você vai ter gostado do vídeo desse celular se inscrever comenta embaixo que vocês acharem quanto você pagaria nessas placas de vídeo muitos de vocês aí provavelmente é muito sabidinho sabe do aliexpress já pegou o negócio do cupom lá né sabe como pegar uns desconto então tô ligado que vocês devem ser mais o tipo de esperar até a placa chegar pelo aliexpress mesmo ou por outras lojas beleza até gostar do vídeo se inscreva no canal falou beleza e tchau tchau